Bom dia, eu sou a Kelly Castilho do canal Aqui na Confeitaria e eu estou aqui hoje com o meu filhinho logo cedo no parque que é um dos lugares mais charmosos de São Paulo, que é o Parque Aclimação então eu convido vocês a conhecerem um pouquinho desse parque dá para vir praticar alguns dos esportes, por exemplo, corrida tem gente que vem praticar artes marciais, tem um pessoal que dança e vira e mexe eu vou mostrar uma coisa legal para vocês porque a gente tem muita coisa para fazer, não é? então vamos lá, esse é o Parque Aclimação tem uma pessoinha aqui, que eu vou mostrar para vocês também que é esse menininho aqui, ó, oi! que é o Benjamim, o meu filho e a gente está se divertindo aqui um pouquinho a gente fez um amiguinho aqui, que ele foi tomar uma aguinha mas daqui a pouco ele volta a gente já viu por hoje um lagarto grande, imenso que ele chama de jacaré pois bem, mas é um lagarto e esse lagarto ele tem a casinha dele em um lugar escondido super protegido, tem um pessoal aqui, uns biólogos que vêm para cá e costumam cuidar também esse lugar e eu me sinto bem, me sinto em casa tipo quase um quintal de casa e é isso então tenha uma ótima semana aproveitem a semana, aproveitem o seu dia lindo se você puder, se inscreva aqui no canal, aqui na confeitaria até mais!